Vem essa aí a torcida do Vitória, mais ou menos 70 a 80 pessoas que vieram em ônibus e até veio gente de avião aqui pra ver essa partida contra o time do Paraná. O pessoal do Paraná tá dizendo o seguinte, que o Vitória é freguês, é verdade isso ou não? Foi enquanto o Vitória não tinha time aquela época, mas não tinha time, né? O time era ruim, faz dois não, hoje o Vitória toma um gol, Gael toma um, faz dois. O pessoal tá dizendo que o Vitória é o grande freguês do Paraná, isso tá na cabeça do jogador ou começa 0 a 0, ninguém é favorito aqui nesse jogo? O Paraná até hoje não tem nenhum freguês, acho que vai ser um jogo bastante difícil, e a gente tem que entrar com o objetivo que entrou nas outras três pra conseguir um resultado positivo. Qual tinha o que vocês vêm buscar aqui hoje? Ah, eu tivemos que entrar, agora até pra gente levar dois pontos, a gente vai procurar mostrar tudo que a gente sabe. Se der folga pra gente, a gente vai falar. Se esperava mais gente no Pinheirão. O público foi de 16 mil pessoas, incluindo quem quase atravessou o Brasil atrás do time do coração. O Paraná foi para o ataque e reclamou o pênalti em duas jogadas, mas o juiz Dalmo Bozzano achou que o zagueiro Evandro não segurou Adoilson na primeira, e que na segunda foi na bola contra o mesmo Adoilson. Reclamações à parte, o Paraná enfrentou um time com um bom toque de bola, e a juventude dos jogadores como o número 10, Paulo Isidoro, 19 anos, e o número 7, Alex Alves, 18 anos, os melhores do jogo. O Paraná Clube vacilava na marcação, e o Vitória não deixava por menos. Claudinho para Rodrigo, e o lateral entrando livre, mandou na trave. Pouco depois, Piquete, outro destaque do Vitória, pegou a bola na defesa, foi levando, e percebeu a entrada de Alex Alves. Alex, livre na direita, ele disputou com Gralac, levou a melhor, e chutou na saída de Regis. Piquete protegeu bem a bola contra João Antônio, e teve tempo de olhar a entrada de Alex Alves. E Alex teve sorte na disputa com Gralac, tranquilidade para tocar para o gol, e depois foi comemorar no melhor estilo baiano. O Paraná Clube não estava bem, não conseguia tocar a bola, os chutes davam pouco trabalho ao goleiro Dida, e o primeiro tempo terminou 1 a 0 para o Vitória. No segundo, o Paraná voltou melhor, o chute de Cássio por fora enganou muita gente na arquibancada. A Doilson exagerou nos dribles dentro da área, mas o gol estava perto. Ney, destaque do Paraná no segundo tempo, foi derrubado. A Doilson cobrou a falta, e Ney desviou de cabeça. A jogada foi ensaiada várias vezes nos treinos, e deu certo no jogo. O Vitória continuava um time tranquilo, Alex Alves para Paulo Isidoro. Ele levou a defesa na conversa, passou por Regis, mandou na trave, e aí foi a vez do Vitória reclamar. A bola realmente bateu na risca, mas o Paraná se livrou por pouco do segundo gol. O Vitória poderia até ter vencido aqui em Curitiba, mas o resultado acabou sendo bom, porque em Salvador, o time passa a jogar por outro empate dentro de casa para passar para a fase seguinte. Foi um resultado justo pelo que os dois times jogaram, Fitor? Eu acho que houve um equilíbrio maior, mas a equipe do Vitória vai ser mais presente, ela teve mais oportunidade de gol. E teve um lance agora bastante duvidoso, mas nós achamos que a bola até entrou, porque o jogador tirou a bola, inclusive puxou a bola dentro do gol. Eu vou esperar para me ver melhor, para depois a gente ter uma conclusão melhor sobre o lance. De qualquer forma, foi um bom jogo. Aquilo que eu falei com a equipe do Vitória, trabalhar ofensivamente, trabalhou, buscou no resultado. Você fez a festa aqui pela direita, o que estava fácil para você? A marcação do Paraná estava um pouco fraca. O que facilitou para você aqui na frente? Ah, a marcação é boa, só que o adversário é melhor ainda, né? O Alex procura ir para cima dos adversários, para tentar ter espaço para os companheiros, para conseguir os gols. Graças a Deus fiz um belo gol, que nos tranquilizou mais. E o time deles está marcando bem, o Alex desequilibrou.